e fala minha galera bem vindos ao nosso canal vamos aí para mais uma dica para galera que trabalha na construção civil e hoje é sobre como a gente fazer uma cinta é em cima de um baldrame de alvenaria tijolo mostra para galera uma dica aí porque eu também fazia de uma outra forma e a gente veio analisando aqui vem trabalhando ganhando experiência vou mostrar para vocês como que a gente agora usa para fazer essas nossas cintas usando uma treliça para cá para você conferir que a dica aqui beleza então vamos lá já tem aqui uma uma treliça aqui na espera aqui da outra mostrar aqui como que a galera fazia porque eu também fazia assim eu não sei como é você só isso encaixou outra ponta aqui e amarrava um aramezinho aqui né você também e fazia a cinta vou mostrar para vocês agora como é o que a gente faz aqui beleza a gente a porta aqui ó a gente a porta essa esse ferro principal que é o do meio essas duas na lateral e encaixa na coluna vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu girar bem aqui para todo lado ao contrário para a galera entender aqui os cortes e feito beleza agora vamos lá olha como é que eles encaixam aí pessoal olha ó ó ó olha olha que maravilha e ó e tranquilo agora veja bem a resistência que que vai dar aqui nos ferros ó porque você não apartou essas três essas três barras de ferro você aparta apenas duas né e vai amarrar aqui ó amarra novamente aqui e permanece permanece uma aqui intacta virgem, sem nenhum ferimento sem tá fazendo nenhum corte pra deixar ela mais fraca, então assim se torna uma viga mais resistente, uma cinta né, cortando esse principal um na lateral e ó, amarra aqui com o arame entendeu? É assim que a gente constrói galera, aqui estamos diretamente do Maranhão esse é o vídeo 2 desse muro e vai vir mais dicas pra galera aí ó olha aí como é que já tá todo aqui ó ele já até amarrou aqui ó um aramezinho como você tá vendo aqui ó amarrou aqui com o arame, amarrou na lateral lá também e essa aqui vai mais no seu intacta deixe seus comentários aí no vídeo a gente agradece pela visita, se inscreva em nosso canal e mais dicas virão, a gente aprende cada dia mais e mais nossos parceiros da Constituição Civil e é isso aí galera obrigadão aí pela visita aqui no canal, beleza? tchau tchau